Boa noite, talk show! Gente, Indiana Jones. Hoje nós temos uma pauta aqui, que é o mochileiro quarentão. Mas é assim, é que ele está paramentado de Indiana Jones. Pessoal, mostra o mochileiro quarentão aqui, o Eduardo Sona, por favor. Olha aí, ele está parecendo o verdadeiro Indiana Jones. Pode soltar as pedras, que a gente está correndo. Pode? E aí, aquele monte de cobra também? Bora. Gente, ele é o Eduardo Sona. Ele é jornalista, ele é radialista, ele trabalhou na Transamérica, ele trabalhou no Dourado, FM, jornal, para empresas como jornalista de corporativo, e faz tudo, né? Multimídia, um pouco de cada coisa. Mas há quanto tempo você está nessa, Edu? Eu sou jornalista já, perdi as contas já. Perdi as contas? Perdi. Você não sai dos quarenta, né? Desde 83 eu sou jornalista. 83? Desde 83. Nossa, faz tempo. Faz tempo. Não, nem tanto. Faz tempo, mas nem tanto. Vai, gente, eu não posso me denunciar. É, agora é o jornalismo mais divertido, né? Agora, né? É o bem mais divertido. A gente já vai falar disso daí. Calma lá. Você, meu, uma coisa que eu achei muito interessante, você participou do desenvolvimento da multimídia no Brasil, das pesquisas. Das pesquisas. Como é que foi isso no começo? Eu acredito até que o primeiro sistema multimídia do Brasil foi desenvolvido por um grupo que a gente participava lá em São José dos Campos. Nossa. É uma história até interessante, até penso mais para frente até resgatar e escrever algum livro, né? Mas eu trabalhava na rádio aqui em São Paulo, nas duas rádios ao mesmo tempo. Na Transamérica? Na Transamérica. A radialista ganha pouco mesmo, tem que trabalhar em duas para poder. Duas, três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. E eu recebi, mandei um currículo para uma empresa que eu não sabia qual. Fui selecionado para trabalhar num projeto que também não sabia qual. Como assim? Eu só fui descobrir a empresa no último dia da entrevista que falaram que eu estava aprovado. Tá, mas eu vou trabalhar aonde? É, eu vou trabalhar aonde? Para quem? Não, você vai trabalhar numa indústria militar. Eu falei, bom. Então tá bom, né? É, São José dos Campos. É, chama-se Avibras Aerospacial. Fabricava foguetes e tal. E foi montado um grupo justamente para desenvolver treinamento multimídia para os funcionários que iam prestar serviço no Irã, no Iraque, quando fornecia os sistemas de defesa para esses países. E aí você imagina, em 80 e pouco, olha, vocês vão desenvolver um treinamento interativo que a gente chamava, não é nem multimídia, né? E aí você fala, ah, o que é isso? Você tem uma ideia, eles juntaram numa sala só, era até legal, nós tínhamos na mesma sala três jornalistas, uma delas inclusive a Mônica Pinheiro, que é casada com o Kleber Machado da Globo. A Mônica Pinheiro, conheci ela lá. Então, éramos três jornalistas, dois psicólogos, dois pedagogos e três engenheiros do ITA. Gente! Trancaram a gente numa sala, desenvolva, se vire. E nós desenvolvemos seguramente o primeiro sistema de treinamento multimídia do Brasil. Que legal! Foi desenvolvido lá vários sistemas. Você é um dos pioneiros, então. Eu vou da multimídia, viu? Mas é uma história que a gente não pôde divulgar, porque nós assinávamos um contrato e ainda mais treinamento militar, né? A gente teve que ficar quieto e acabou se perdendo, porque pessoas que eram... Ah, hoje pode falar, né? É, inclusive o próprio presidente da empresa, ele já faleceu, né, também. Então, muita coisa aconteceu e se perdeu na história. Ficou na memória só. Só ficou na memória, mas eu lembro bem. Foi um trabalho muito legal. Mas você também, além de ser radialista, jornalista, você é palestrante. Sim. Eu lembro de uma palestra... Segredo revelado. Isso. Sobre as técnicas e pensamento positivo para você atingir os seus objetivos. E você usou isso para o Mochileiro 40. Claro. Vou fazer e pronto. Vou fazer. Então, vamos lá, explica para a gente o que é esse Mochileiro 40. Ele é um projeto de comunicação multimídia. Ele envolve programa de televisão, site e fornecimento de matérias para jornais e revistas do interior. Além de estar bem linkado em redes de relacionamento também. Além de estar nas redes sociais. Então, ele é um projeto de multimídia. Não é só um programa de televisão. Que é um programa, pessoal, um programa que estreou aqui na Just TV dia 21. Seria dia 21. Sexta-feira, às 21h30, é isso? Toda sexta. Toda sexta-feira. Vou fazer a propaganda. Todas as sextas-feiras, às 21h30, você confere na Just TV. Mochileiro 40. Mochileiro 40. Mas na terça-feira você confere antes aqui, tá? Ou depois, na terça-feira seguinte. Tá aí, divulgando um programa da casa. Claro, e a gente vai divulgando outro. Mas ele está, não só aqui na Just TV, mas em várias TVs a cabo aí. Várias TVs a cabo no interior do Rio Grande do Sul. No interior do estado de São Paulo. E agora nós estamos indo para o Espírito Santo. Eu vi em Vila Velha. Vila Velha e Vitória. Vitória. Isso. Poxa vida. A gente está fazendo a lição de casa. Então quer dizer que viajar pelo mundo dá certo. Viajar dá certo. Abre a tua visão de mundo, que é muito importante. A gente sai daquela área restrita, achando que o mundo se restringe apenas à sua rua. É, em volta, né? À sua cidade, que todas as pessoas são diferentes. E na verdade a gente acaba... Ou só a rede de relacionamento, né? Porque tem gente aí que fica preso só em rede de relacionamento. Só no computador, né? É. E cria-se aquele mundo. E viajando você aprende muito. É uma escola, é um curso que você faz na vida e abre a tua visão para o mundo. Conhece? Você vê que as pessoas são exatamente iguais a você, têm os mesmos problemas, só que cada um dentro da sua região. Então você acaba vendo perspectivas diferentes até para a solução dos seus problemas. E começou como esse projeto? Olha, eu sempre tive vontade de fazer aquelas famosas viagens de mochila. Eu, quando era mais novo, né? Quando eu não era quarentão, estava nos vintão. Nos vintão ainda. Nos vintão. Eu já fazia isso. Eu trabalhava o ano todo, juntava dinheiro, chegava nas minhas férias, eu pegava... Mochilinha nas costas? Pegava a mochila, abria o mapa, eu era mais louco ainda. Eu abria o mapa, enfiava o dedo e ia. Tinha internet? Nada. Está denunciando a idade, está denunciando a idade. Não tinha internet não, a internet é nova, a internet é nova. E aí eu fui para a Argentina, eu fui para a Bolívia, fui para o Pantanal, fui para outro lugar. E essa vontade de conhecer ficou aí guardada. Aí eu resolvi, falei, bom, vou fazer o seguinte, eu vou colocar como meta, viajar gastando pouco. E é possível, gente, vocês vão ver, ele vai dar algumas dicas legais aqui. E aí eu comecei a pesquisar na internet e eu verifiquei que todos os sites de mochila são voltados para os jovens, para os estudantes. 20, 20 e poucos anos. É, 18, 19, 20 anos que está indo lá fazer um curso de intercâmbio. Vai ficar seis meses. E as pessoas mais velhas, as pessoas maduras, vamos colocar assim. Jovens há mais tempo, como diziam o professor. Essas pessoas, elas não tinham essas informações. E eu conversando com vários amigos da mesma idade, eu tenho vontade, mas eu nem imagino como que eu faço. Eu falei, quer saber, eu vou. Hotel é muito caro, passagem é caro, visto. Porque sabe o negócio, a gente vai ficando um pouco mais velho, vai achando o seguinte, que viagem, você tem que ficar num hotel, você tem que pegar um ônibus com guia, ele te leva até aquele lugar, depois te entrega de volta. A gente fica meio que senil, mas um pouco você vai fazer uma excursão para o asilo, né? Se é que não é uma excursão para o asilo. Se é que não é uma excursão para o asilo. Então, eu falei, bom, não é por aí. Hoje, o cara de 40 é o 20 de ontem. Sim. Não é? Sim. Pela expectativa de vida, tudo isso, experiências. Pela expectativa, você está no pique. Gente, a minha coprodutora deixou o celular dela ligado aqui do meu lado, mas tudo bem, depois ela leva a bronca. E aí eu percebi que não tinha essas informações, eu resolvi fazer uma viagem para ver quanto eu gastaria na real, gastando o mínimo possível. Aí, o ano passado, em fevereiro, eu fiz Itália e Suíça em 17 dias e fui marcando tudo o que eu gastava. Tudo o que você gastava. Eu tinha um planejamento mesmo. Um diário de bordo. Eu ia marcando, ia vendo onde dava para economizar, o que era legal, o que não era. Onde você podia sair um pouquinho daquele orçamento. Mas você viaja, assim, você tem aquilo controlado, mas sempre tem um extrazinho ali. Você tem que ter. Tem que ter, né? Porque se der um pepino, você tem ao que recorrer. Então, gente, é assim, dá para viajar gastando pouco, mas não gaste tudo. Tá? Cuidado. Segure nas compras. É, né? Gente, eu queria mostrar o teaser do programa dele. E aí? Vamos soltar? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 aqui, tá? Eu falei pra ele que eu entrevistava ele aqui, mas que ele ia ter que me levar na próxima viagem. Que, aliás, tá embarcando amanhã. A gente já vai falar rapidinho. Mário de Sorocaba, dizendo que você parece o Jones mesmo. Obrigado. Houve alguma história parecida com alguma dos filmes? Aconteceu alguma coisa assim doida nessa viagem? Não, mas o que é interessante é que o Indiana Jones, ele é um estereótipo de aventura, né? Ele ficou marcado isso nas pessoas, principalmente da nossa geração. E você visitar esses pontos históricos e turísticos, realmente é uma coisa bem interessante, que você fala, cara, eu tô num cenário de filme e eu sou o Indiana Jones. Eu sou o Indiana Jones aqui no meio do Coliseu. Pompeia, você tá no Coliseu, você vê aqueles negócios que... Cadê todo mundo? Eu tô no livro de história, pronto. Olha, é uma delícia, né? Você vê isso assim de perto. E é emocionante. Imagino. Emociona. Imagino. E a Edna, como é viajar pelo mundo sem grana? Quero fazer isso também, dá dicas. Primeiro, quer entrar na dica já? Manda aí algumas dicas que a gente vai falar do próximo, da próxima viagem. Edna, é o seguinte, uma coisa que eu lembro bem, esses tempos que eu tava planejando, eu estava num supermercado e ouvi a conversa de duas atendentes. atendente de supermercado é um trabalho que não ganha muito. Você concorda? É um trabalho, as duas conversando. Aí eu peguei e fiquei assim, não que eu ouvi da conversa, mas me chamou a atenção que elas falavam alto e eu tava ali. Aí eu falei, pô, e uma comentou com a outra assim, rapidinho. Ah, o meu marido, ele gasta 200 reais de cigarro por mês. Ele só fuma, gasta 200 cigarros. Eu fiquei pensando, eu falei, escuta, 200 reais de cigarro por mês vezes 12. Essa mulher vai juntar, fazendo as contas, 2.400 reais. Isso. Com 2.400 reais, no mínimo, você vai pra Argentina. No mínimo. E gasta bem. É, isso que eu ia falar. E vai bem, né? E vai bem. E volta bem. 2.400 reais dá aproximadamente mil euros. Mil euros. Você vai pra Europa, você fica um mês. Então, aí eu comecei a ver que aquela desculpa, ah, eu não tenho dinheiro, é uma questão de se organizar. Claro. O que que, qual é a dica que a gente faz? Se planeja, por um ano, dois anos, se realmente você quer viajar, olha, eu vou querer viajar. Guarda. Sobrou 50, então, no mês, ao invés de você sair e ir pro shopping e gastar os 50 na hora. E ainda abrir um crediário ou passar cartão e ainda ter fatura. Passar o cartão ali. O que que acontece? Pega os 50, vai numa loja de câmbio e compra 20 euros. E guarda. Porque você tendo a moeda ela vai continuar. Você não vai gastar, você vai economizar. E o euro ainda não tem a oscilação que tem o dólar, né? Mais ou menos, mas é assim, se você dá pra comprar picadinho, isso que poucas pessoas usam isso. Gente, dica, porquinho. Porquinho, porquinho da viagem. Cofrinho, porquinho, qualquer moedinha, vai lá, coloca. Se você comprar um porco desse tamanho assim, sabe, eu vi outro dia um porcão, um porcão desse tamanho, que assim, estão falando aqui que tem no Seasa. Dá até dó, porque pra você tirar o que tem lá dentro, depois você vai ter que quebrar e o bichinho é de porcelana. Mas pra você encher aquele porquinho, vai demorar. tá? Então, é assim, você só sabe que você vai ter que quebrar ele depois. Mas vai pondo lá, vai guardando, né? Vai guardando, é planejamento. Olha, uma dica, por exemplo, passagens aéreas internacionais, pesquise, pesquise muito, porque o povo tem a mania de ir na primeira agência de viagem e já querer comprar e fechar o pacote. Que é onde você vai nos ônibus com guia turístico, é, você vai pagar por isso. É o que eles querem, né? Não, mas nada contra a agência. Sim. Inclusive, compra algumas coisas. Só que o seguinte, se você quer conforto, que alguém te leve, alguém faça tudo por você, carregue tua mala, você vai pagar por isso. Uhum. Né? No caso do turismo independente, você que se vira. Agora, passagens aéreas, você consegue comprar passagens com custos bem interessantes pela internet e paga-se a seis, oito vezes sem juros. Então, se você se planejou, você já paga a tua passagem antes, quando você for viajar, já está a passagem paga, você já está com o dinheiro guardado, já reservou. Onde se hospedar? Hospedagem. O brasileiro, ele tem uma certa resistência com a palavra albergue, que é albergue para a gente, aqui é aquele lugar que ficam os mendigos. É. Né? No exterior, o termo é hostel. Não, e o albergue da juventude acabou mudando um pouquinho essa visão, né? Mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho, mas... Mas também criou uma outra visão, albergue da juventude. Da juventude, para os jovens. Sendo que, na verdade, lá fora é hostel. Poucos hostels não aceitam pessoas acima de 40 anos, são muito poucos. A maioria aceita. E o hostel, ele tem um preço, por exemplo, na Europa, de 20 euros com café da manhã. O que seria, mais ou menos, os motéis nos Estados Unidos? Que são para pernoite, como um hotel barato, algo parecido. Os Estados Unidos já tem um outro, tem hostel também, mas os Estados Unidos é um conceito do motel, ele é um hotel de estrada. É. O hostel, ele tem alguns quartos comunitários, então aí também a pessoa tem que exercitar a paciência. Isso tudo dá para fazer pela internet. Por exemplo, você reserva o hostel. Pela internet você paga 10% só da reserva. Ou seja, se der alguma reserva, você não ir, você só perde 10%. Não vai perder tudo. O restante você paga lá. E é interessante, é muito fácil. E tem um detalhe, eu costumo usar um site chamado Hostel World, é uma rede muito boa. E as pessoas que vão nos albergues, nos hostels da Hostel World, quando volta, eles mandam um e-mail para você e falam assim, olha, dê a sua opinião, como é que foi. Então, todo mundo que passou por lá dá a opinião e fala, olha, lugar é legal, só que chuveiro tem água fria. Eu não gostei disso, ou eu gostei disso, o lugar é bom, é bem localizado, o staff do hostel é interessante, é alegre e tal. Então, você vai pela pontuação de cada um dos lugares, não tem como errar. E também eles podem, através disso, fazer melhorias. Sim, exatamente. Eles recebem isso das pessoas. Voltando à passagem aérea, você falou em promoções também, pegar algumas coisas de promoção que a gente estava conversando antes. Se cadastrar nas companhias, né? Se cadastrar em todas as companhias, tudo que tiver de companhia aérea ou sites tipo Decolar, Viajanete, esses sites de venda de passagens e pacotes, se cadastrem todos, porque... Vai receber sempre quando tiver alguma promoção. aérea ela tem sempre um número de passagens promocionais. Quem está cadastrado recebe primeiro. E se tiver planejamento na viagem, você compra antes. Já entra e compra antes. Aliás, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui da Cida, a gente vai falar do seu próximo embarque amanhã. A Cida aqui de São Paulo, já passou algum perigo? Já perdeu algo importante? Algum mico fenomenal? Olha, você tem que tomar aqueles cuidados básicos necessários. Não ficar chacoalhando dinheiro na rua, não ficar com o passaporte na testa, né, para mostrar que você é brasileiro. Ser o mais discreto possível, ou seja, você não precisa dar uma de... Ou seja, pendurar melancia no pescoço para que ele fale. Fija que você conhece o local. Exato. A gente com a maior naturalidade. Vira inativo. É. Eu costumo brincar que é assim, ah, não sei falar inglês, eu não sei falar italiano, não sei falar russo, sei lá. Bom, assim, o inglês é praticamente a língua. universal, né, em qualquer lugar, você consegue se comunicar e hot dog, coca-cola, você encontra em qualquer lugar. Isso você sabe falar, então você não vai morrer de fome. E detalhe, o Big Mac, é Big Mac em qualquer lugar. É Big Mac em qualquer lugar. É. E o que mais tem é McDonald's em qualquer lugar. Beleza, gente, é assim, vocês voltam um pouquinho mais gordinho. Algum perigo? Aconteceu alguma coisa? agora, por exemplo, teve uma gaúcha que eu conheci lá em Berna, ela teve os passaportes roubados na estação de trem de Veneza. Mas eu acho que esses cuidados tem que se tomar como se toma aqui em qualquer lugar. É, é igualzinho aqui. Se a gente pensar que o nosso terminal rodoviário aqui no Tietê é um dos maiores do mundo, da América Latina, ele é o maior. Você tem que tomar os mesmos cuidados que você toma lá, toma aqui, entendeu? Você não pode largar a sua bagagem ali, você não vai largar a bagagem no saguão do aeroporto para ir até o banheiro. Então, assim, é um consenso. Não é porque você está na Europa, primeiro mundo, que não tem ladrão. Claro, óbvio. Agora é o seguinte, amanhã você está embarcando e teve um contratempo nessa viagem, né? Eu ia para o Egito. Eu ia para o Egito, gente. O negócio lá está pegando fogo. Mas eu acho que o Egito está muito bom para ir lá passear. Pois é, e aí você vai ter uma lacuna de 10 dias. 10 dias. Olha, gente, está vendo só? Isso também, né? Apesar de se programar, de estar tudo programadinho, bonitinho, certinho, comprar a passagem antecipada, ele perdeu essa passagem. É, uma coisa que eu falo desse projeto, inclusive no próprio site do mochileiroquarentão.com Que deve ter passado aqui embaixo, né, pessoal? A primeira coisa que eu já percebi é o seguinte, primeiro que nenhum mochileiro é o dono da verdade. Então, assim, eu converso com outros sites, eu falo para, eu divulgo os outros sites também. Cada um tem uma experiência diferente, né? As experiências são diferentes. Para você pode ter sido legal visitar aqueles lugares, mas de repente o cara pode ter ido para a Veneza na cheia, a hora que estava tudo alagado ali. Exatamente. Então, assim, gosta de viagem, pesquisa tudo. E essa aí, estava tudo planejado, eu já tinha estudado, inclusive eu faço as matérias, né, na viagem, tinha estudado sobre o Egito, os pontos turinos, o nome, decorei todos aqueles nomes, agora não deu, furou. Furou. E eu estou vendo outro roteiro, vou ter que ter uns 10 dias aí que eu preciso preencher de alguma forma. Fazendo outras coisas em outros lugares. Eu preciso trazer matéria para o internauta assistir até o final do ano. Pois é, né? Vai, olha, gente, eu vou na mala. Eu já falei que eu vou na mala. E, além dessa viagem, já tem mais alguma outra coisa? Fala para a gente qual é o roteiro dessa viagem. E se tem alguma outra já programada, mais para a gente? Esse roteiro começa com Lisboa, Lisboa, eu ia para Roma, de Roma para o Egito. O Egito ia fazer todas as cidades principais. Você ia ficar 10 dias andando de ônibus e treino. E o Egito tem muito material, né? Tem muito material. Muita coisa. É engraçado que no Egito... Aliás, você ia ser confundido lá, Indiana Jones. É, mas lá é normal todo mundo usar isso. Lá todo mundo usa chapéu. Não, é, vai lá, lá é muito calor. Agora, o interessante do Egito é o seguinte, que em Cairo, basicamente, você tem poucas coisas para se ver. Você tem a pirâmide, as pirâmides. As pirâmides, a esfinge, o mercado e mais um outro lugar ali, mas é pouca coisa. O grosso do turismo egípcio é Luxor. Que tem templos. 700 quilômetros. Tem os templos. Tem os templos, o templo de... O Vale dos Reis, Vale dos Mortos, Tutu da Camão, toda essa turma... Lá para baixo. E depois você tem mais para baixo ainda, que é Aswan, que é onde tem os templos de Oros, tem todos aqueles templos que foram reconstruídos, que eles construíram uma hidrelétrica, ia subir, ia acabar com todos esses. O governo, na época, eu acho que foi, foi na década de 70, foi antes de entrar esse que está aí, para sair. Esse que está aí, já que está uma briga. eles desmontaram os templos e levaram para ilhas que tem nessa região e reconstruíram exatamente do jeito que era. Preservaram. São dois trabalhos assim incríveis. Um é de você ver um templo original, praticamente, e o outro que foi, que ele foi, esse mesmo tempo, foi reconstruído pedra por pedra. Foi transportado de uma ilha. E a noite é tudo iluminado. Agora, a preocupação é a seguinte, quem foi para o Egito, foi. A preocupação agora é que, dependendo de quem entra no governo, é cortar o turismo. Mas eles têm, o turismo é muito forte. É forte, mas lembre-se o seguinte, o Irã, o Iraque, por exemplo, é o berço da civilização. Eles têm monumentos, sítios arqueológicos, gigantescos. Ninguém mais vai fazer turismo lá. Pois é. Então, é uma preocupação. eu estou lamentando, porque de repente... Será? Eu sei que eles fecharam lá as pirâmides, museus, porque estavam sendo saqueados. Parece que houve saque. Esse que é o grande problema quando acontece esse tipo de coisa. Teve países, como por exemplo... Perde-se a cultura. Perde-se coisas da cultura. Porque pessoas que estão lá vivendo na miséria não querem saber de cultura. Para ele, e de repente aquilo ali é mais uma... É mais um negócio qualquer ali. Então, o que aconteceu, por exemplo, eu vi uma matéria no... Para ele tem ouro ali. Aquele ouro vai valer o prato de comida. Exatamente. Tem um programa na Multishow que é os... Não Conta Lá em Casa, que eles vão em países que já viveram condições de guerra. É, já vi. Eu vi um dos países que eles foram, que acho que foi o Irã mesmo, o Irã ou algum outro lá, que o Museu Nacional que teria as coisas mais antigas da civilização, ele estava todo furado de bala e tinha sido saqueado. Não existe mais. Praticamente perdeu-se. Porque você sabe que nesses movimentos vão também os caras que colecionam atividade. Os colecionadores, aí você tem os piratas, né? Imagina um cara roubar uma... Que vai ficar escondido o resto da vida. Tutacamon? A máscara de ouro dele? É, mas vai ficar escondido o resto da vida na galeria particular do cara, lá no subsolo, climatizado, caramba, quatro... Que ele não vai poder mostrar para o mundo, mas ele tem... Ele tem como uma coisa pessoal, é um objeto de satisfação pessoal para ele. E a preocupação do programa, do projeto do Mochileiro, Quarentão, não é só mostrar os lugares turísticos ou é só mostrar que é barato viajar. É mostrar a parte histórica também. Eu até brinco, né? É de uma forma diferente. Exato. Porque você, na imagem do teaser, ainda brinqueou. A gente vê a torre de visa por um outro lado. Exato. É mostrar outras coisas, né? Mas no meio da rua mostra a torre de visa. Quer dizer, você está acostumado a ver ela lá em Perona, bonitona. Você está mostrando de um outro ângulo, né? E mostrar a história daquele lugar. Eu até brinco, né? Meu sonho era trabalhar na Discovery, já que não foi. Então, eu criei a minha, né? Então, vamos brincar. Opa! Microfone. Dela ou seu? O meu microfone, gente. Agora, no meio do... No fim do programa, acaba... Nossa, já está acabando o programa? Já está acabando o programa, gente. E aí, vamos viajar, povo? Vamos nessa? Vamos embora. E aí, vai ficar quantos dias lá? Dessa vez, eu vou ficar 22 dias. 22 dias. Desses 22, 12, já está tudo programadinho. Os outros 10... Os outros 10, eu vou ter que me virar por lá. Vai se virar. Sem gastar muito, né? Tem essa ainda, né? Porque você não pode sair muito. Aliás, no Egito, você iria gastar muito? Não, o Egito é muito barato. Ixi! O Egito é muito barato. Ou seja, o que você gastaria... Para ter uma ideia, os hotéis cinco estrelas, você paga, tipo, dependendo da região lá, você paga 80 reais, 90 reais um hotel cinco estrelas com piscina, com sauna. Uh, uau! É barato. Vamos embora para o Egito, povo? É, agora vamos embora. Ó, gente, estamos chegando no final, né? Que pena. Pode mandar e-mail também se quiser conversar direto com a gente, né? É, não, a pessoa está mandando aqui, mandaram várias mensagenzinhas e a Márcia está dizendo boa viagem, está muito bom o programa. Márcia, obrigada de você estar assistindo aí. O Edu é um amigo já há algum tempo, conheço bem o trabalho dele e eu sei que quando ele resolve fazer um negócio, o bichinho vai em frente e olha, está dando bem certo, né? Graças a Deus. E o Nil, o Nil está falando que o programa está ótimo, parabéns, não é, é outro Nil, achei que fosse o nosso Nil aqui, é outro Nil, Nil, obrigado. Pode falar assim, continue até as 10, né? É, eu até queria, gente, continuar mais um pouquinho, mas é o seguinte, dá uma procuradinha lá no YouTube, se procurar por mochileiro quarentão, mochileiro quarenta, né? O número quarenta, T-A-O, tal. Se procurar, já tem os programas anteriores que já... Ah, está no site já também. Está no site também. Já está no site também, então dá uma olhadinha. E vocês vão ver, esse que ele faz essa viagem para Berna, a paisagem é maravilhosa. É, gostoso. Pega um trenzão e vai embora, você olha assim, tudo branquinho lá fora, assim, né? Ai, que vontade de ir junto. E o Rosado, aqui na volta, era um sábado que eu estava voltando de lá, eu relacionei com os paulistas indo para a praia. Você pega o trem, só que o paulista vai com a prancha, né? De surf. Mas é uma coisa, mochilinha nas costas. É só mochila mesmo? Eu? É? Gente, ele consegue carregar só uma mochila. Então, assim, a gente vai para a praia com prancha e tal, né? Lá não, os caras pegam o trem, capacete, snowboard, esqui, e vão para a praia deles, que é esquiar. Vão para a Suíça, bom, que chique, né? Não, mas é o programa. Que chique, gente. O programa deles é esquiar lá na Suíça. Eu estava, ele estava criança, família, tudo com o esquizinho nas costas, como se fosse para a praia. Cultura. Um outro ambiente. Edu, muito obrigada de ser devido aqui. Sucesso no programa, que eu tenho certeza que vai ser e já está sendo. E, pessoal, vai assistindo aí, que ele já tem os outros programinhas prontos aí, os programas estão prontos. Enquanto ele está viajando, vai ser veiculado toda sexta-feira, às 21h30 aqui, na Just TV, Mochileiro Quarentão. Vocês vão ver que tem umas coisas muito legais, tem umas dicas bem bacanas. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, Banda Velters aqui com a gente no talk show. Algum recado para alguém, Edu? Eu queria mandar um abraço para a galera que vem acompanhando. Se quiser falar diretamente também, é contato arroba mochileiroquarentão.com E tem o blog, tem o Facebook, tem tudo, né? Está tudo lá também, Edu. Se eu mesmo que respondo, estou lá, vamos conversar, vamos embora. É isso aí, pessoal. Vamos viajar, então? Pessoal, semana que vem estamos aqui de volta com mais um talk show para vocês. Beijão, boa semana. e mais uma semana. E agora, tchau, Legenda Adriana Zanotto